Carnaval de ofertas é no Central Max, confira! Arroz Solito Premium 5kg 11,49 Achocolatado Nescau 2.0 400g 3,69 Leite Líder UHT 1 litro só 2,9 Temos óleo de soja Coamo 900ml 2,69 Lava Roupas Home 1kg 6,99 Papel Higiênico 1.060m Leve 12, pague 11 por 10,99 O lugar certo na economia é no Central Max